Olá gente, tudo bem? Eu sou a Dacila Brandão e vamos ver aqui a respeito do filtro. Quem aí tem filtro de barra em casa? Eu não trouxe ele como foi, mas isso aqui é uma peça que já não estava mais sendo utilizada. Nada melhor do que recuperar. Já foi muito usada pela minha mãe, mas a gente vai trabalhar essa técnica que eu vou ensinar pra vocês da pintura. Sabendo que esse filtro aqui nós vamos utilizar ele pra água, pro nosso consumo. Como que a gente pode fazer essa pintura? Qual a tinta certa? Como que eu posso utilizar a tinta que não vai prejudicar a qualidade da água? E será que se prejudica mesmo a água? Você tem duas opções de personalizar esse filtro de barra. Ah, você não quer pintar, você se sente insegura, por mais que eu esteja explicando, você não quer pintar o filtro, né? Você quer outra alternativa. E essa outra alternativa você pode ter, que é personalizar o seu filtro com adesivos comuns, o papel compact. É um adesivo onde você pode estar comprando, né? E ele vem com várias figuras, fica bem legal, né? A estampa vem com várias estampas mesmo. Ele adere bastante, por quê? Porque o filtro de barra, ele é uma matéria porosa. Então ele fica fácil de grudar, né? De adesivar, ele pega bem rápido, tá bom? Gruda bem mesmo. Então tem muitas pessoas que optam por grudar. Um adesivo em vez da pintura. Ah, mas tem outra coisa além do papel compact? Tem também. O adesivo, né? Viníclo. E ele é maravilhoso, ele também fixa muito bem. Tem uma potência, né? Na cola dele, que ele segura bastante, né? Na sua pendência que você colocar. Ele pega bem demais no mármore, imagina aqui no filtro de barra. Então você pode estar usando esse adesivo viníclo. Esses produtos que eu tô falando, esses adesivos, né? Papel compact, ou o adesivo viníclo, ele vende nas americanas. Nesse site de loja. Então você tem essa opção. Se você não quer pintar, você pode estar utilizando. No meu caso, eu já prefiro mil vezes a pintura. E agora, vamos para a pintura. Saber qual tinta você tem que usar. Você pode usar? Eu indico que você use, né? É tinta à base d'água. E a nossa tinta, quem trabalha com artesanato, sabe que essa tinta aqui é a tinta PVA. Ela é a base d'água. E aí você pode estar utilizando ela. Ou então, a tinta acrílica fósca. Ela também pode estar sendo utilizada pra poder fazer essa pintura. São essas as tintas que eu uso. Eu uso muito aqui a tinta PVA, base d'água. Pra poder fazer a pintura aqui no filtro. Porque ela não é tóxica. Ela tem uma secagem rápida. Ela adere muito bem. Ela é muito boa para materiais corosos. A tinta, ela vai ultrapassar a barreira da ferâmica. Vai chegar até a parte interna do filtro jamais. Essa parte aqui era muito grossa. Então, ela vai ficar somente aqui nessa parte de fora. Então, não vai fechar os foros. Como muitas pessoas pensam. Não vai mudar o sabor, o gosto. A água não muda, gente. Ela permanece do mesmo jeito aqui intacto. A parte de dentro. A gente não vai mexer na parte interna. Não pode. A gente só está pintando. Nós estamos falando da pintura na parte externa aqui da ferâmica. A parte interna é outra história. Ela fica do jeito que está. Ela não pode ter modificada nunca. Ainda porque nem tem necessidade disso. E eu estou falando isso porque muitas pessoas já me perguntaram. Então, vamos falar daqui, tá? Já está aprendendo a tinta, né? Pode passar verniz? Tem muitas pessoas que passam verniz pra poder, né? Dar um brilho. Quem gosta de brilho. Porque essas tintas são focas, certo? Eu já não recomendo. Eu não pinto e passo verniz. Eu pinto, normalmente aqui a tinta e deixo. E aí, com o tempo, se por um acaso mofar um pouquinho, o que acontece disso? Até mesmo o filho de sentar com tinta, ele morra, é normal. Aí o que acontece é você fazer aquele reparo. É como se fosse uma pintura na parede. Você pintou sua parede, ela não vai ficar daquele jeito por muitos anos. Então, você vem aí com a tinta, com a cor que você pintou, dá uma aquela pinceladinha aqui de leve e já fica zerada novamente, tá bom? Então, você tem que ter essa manutenção. Agora, nós vamos pra parte da proteção do filtro. Quando você vai pintar, se você pintar nessas bordas de cima, corre o risco da tinta vir aqui pra dentro, né? A gente tem que ter esse cuidado. Pra você fazer essa pintura, como que você tem, ó? Uma pinta creve, tá? À sua disposição. Essa pinta creve, ela vai te ajudar nessa parte da tinta não vazar. Ou até mesmo, dependendo da pintura que você fizer, ela vai te ajudar, te auxiliar. Aqui no filtro, aqui tem esse design, né? E aqui, essa corzinha mais escura, né? Tipo um vermelhinho. E tem aqui também. Tem muitas pessoas que fazem a pintura no filtro, mas ela não faz por ele todo, completo. Você vai querer fazer uma pintura, mas você escolhe fazer. São elementos que você vai colocar no filtro, né? Você decide não fazer uma pintura nele todinho. Mas aí, você quer deixar essas bordas do jeito que tá, o original do filtro, tá? Porque você não vai querer pintar essas bordas. Aí você vem aqui com a sua pinta crepe. Aí você vai colocar, tá bom? Só na parte que tem da borda. Viu? E vai fazendo, né? A proteção dela todinha aqui. Pode até colocar uma parte mais aqui pra dentro. Porque assim não corre o risco da tinta vazar. Agora, tem essa partezinha aqui, né? Que é a entrada da torneirinha. Aí você vem com um pedacinho e você vai vedar. Vedou aí. Aí você deixa um forte, onde também não vai te atrapalhar muito na pintura. E depois você, com calma, tira. Depois que você for a tinta, você pode tirar. E fazer a pintura com um pincel com não excesso. Não pode ter excesso de tinta ao redor aqui. Só ao redor, né? Onde fica a torneira. Não deixando entrar nessa parte aqui de dentro, tá bom? Só mesmo na parte aqui de fora. Então, tem que ter esse cuidado pra tinta não ter que entrar. Lembre-se de comprar essa fita crepe pra poder ajudar a pegar as partes que você não querem pintar. Tinta, 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 tinta.